Não, pode perguntar Não, mas a gente tem que ver a perspectiva dele Nem se que a gente fale disso de novo, que se foda O que você acha que acontece depois que o Noé morre? Qual que é a sua brisa principal? O que eu acredito que acontece? O que você acha? Existe a vida após a morte? Ou você acha que a gente é uma matéria que a gente morreu? É a mesma coisa que dá um shutdown no computador e acabou ali? Cara, a minha teoria, vocês estão perguntando qual que é a minha visão do que eu acho Que é um lugar completamente, uma área totalmente cinzenta pra mim Eu realmente não sei onde eu tô pisando Mas eu acho que... Desculpa Some Deixa de existir Você acha que esvaece? Você acha que simplesmente é um computador que arranca da tomada? Se você levar esse computador pra casa e jogar ele no meio do mato Tudo que tá ali nunca existiu E você acha que a gente quando morre Toda a nossa história morre com a gente E tirando as pessoas que estão perto da gente Toda a nossa história não morre com a gente porque ela é passada adiante É, tem a lembrança das pessoas que ficaram Mas depois que essas pessoas que ficaram morreram A gente vira uma poeira estelar e foda-se Eu acho que sim, eu acho que a gente volta a fazer parte Volta não, né? Porque a gente nunca deixou Mas a gente se integra ali com o universo de uma maneira Bonita, eu acho até Certo E... Eu sou uma pessoa meio blindada de crises existenciais Eu gosto muito de temas que normalmente incitam esse tipo de crise nas pessoas Eu acho da hora Mas eu, tipo, em mim não pega Porque é muito mais você entender e relaxar sobre isso, tá ligado? Tipo, você não tem que... Eu acho que essa vontade do ser humano de viver pra sempre Ela é compreensível Mas ela não é muito saudável Não é, mano Não é nem um pouco E... Mano, mas nessa linha de raciocínio de que a gente morre E da mesma forma que a gente pisa naquela formiga E aquela formiga que tinha uma vida Para de existir A gente morre para de existir Tudo que a gente fez não importa mais Isso não é um motivo pra criar o caos no mundo? Isso não é um motivo pra deixar as pessoas malucas? Cara, isso é uma coisa que o Datena falou uma vez O Datena falou isso? Não, ele falou Eu lembro que eu fiquei puto, né? Porque eu tava naquela fase ateu revoltado Eu já tive minha fase ateu revoltado Você teve essa fase ateu revoltado? Ele tá nessa fase agora, tem 15 Eu já tive minha fase ateu Então, eu lembro que o Datena falou alguma coisa assim Ele falou assim Ah, esse bandido aí, não sei o que Certeza que não tem Deus no coração Eu falei, mano, então, tipo Todo mundo que tem Deus no coração Não faz nada de ruim Nunca faz nada de mal Porque a pessoa, tipo Eu acho que você tem a noção De que as coisas são finitas Porque a ganância do ser humano Faz cada vez mais ele buscar pelo Poder? Não, mas não é um poder É uma forma de poder Mas ele quer quebrar a ordem natural das coisas E a ordem natural das coisas É que elas não duram pra sempre E eu tô falando da gente Eu tô falando da Terra Eu tô falando do Sol Eu tô falando da Galáxia Eu tô falando do Universo O pra sempre sempre acaba, né? Como dizia o Nando Reis A parada é que tudo tem um brazo Só que nós estamos sempre querendo alongar esse prazo É isso Você acha que isso é egoísmo nosso, mano? Lógico que é Mas isso é nocivo, cara Isso é perigoso Então eu acho que quando você tem pra si Que o seu tempo aqui É finito É finito Eu acho que você passa a dar um valor Passa a olhar pra vida de uma maneira muito mais diferente E pra mim é isso que faz com que as pessoas possam entender o peso das coisas que elas fazem Tá ligado? Tipo, não... Porque a pessoa... Você lê na Bíblia Que aí eu tô entrando num tema meu... Que talvez seja um pouquinho polêmico Vambora, vambora Mas tipo, não tem absolutamente nada contra Inclusive eu simpatizo com... Enfim, com inúmeras coisas de várias religiões Certo Mas... E acho muito interessante Só que, por exemplo Uma pessoa, às vezes Não tô generalizando Mas tô trazendo um exemplo de uma pessoa isolada Um indivíduo tem pra ele que É... Jesus ou Deus Perdoam qualquer coisa Então ele fala Mano, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui E depois eu me acerto lá Tá ligado? Tipo, depois eu vejo lá E depois eu me acerto Eu tenho... É um... É uma vertente que eu sou bem leigo Então existe uma sensação De eu não saber o que eu tô falando Certo Porque não tem problema nenhum também É meio que a minha... Eu não... Basicamente eu tô querendo Que caia por terra Esse argumento de Ah, a pessoa não acredita em vida após a morte Então ela vai fazer Foda-se aqui Eu acho que é bem o contrário Na real Mano, eu acho que a gente... Eu falei isso pro Calan Eu acho que a gente vai fazer o que eu tô falando Eu acho que a gente vai fazer o que eu tô falando